Música Então, eu sou biólogo de formação, formei aqui no FMG, fiz mestrado na botânica com sementes, com a Patrícia também lá, com a professora Keila. E aí vendo a palestra da Patrícia, eu vendo ali os mercados de atuação, eu acho que eu sou uma pessoa que foi um pouco, bastante feliz, porque na minha carreira ali eu consegui passar por aqueles mercados todos ali, da academia, trabalhei na iniciação científica no Jardim Botânico aqui em Belo Horizonte, com a Miriam, num projeto bem legal do Capão Xavier, que eles criaram um jardim de nativas, na consultoria também, 10 anos trabalhando na consultoria, e agora, mais recente, eu estou na Vale, tem aproximadamente 7 meses, um novo desafio, uma outra visão, um outro foco, mas tentando levar aí um pouco do que eu adquiri, essa bagagem aí. Então, atendendo aí o pedido do Fernando, até eu não foquei muito em semente, que é a minha base acadêmica, e a gente está partindo para uma parte mais de produção, de mudas, essa parte de experimentos de translocação, reintrodução. Aí, para dar uma ideia geral, hoje, no licenciamento funciona muito voltado para a questão dos resgates e o armazenamento dessas plantas dentro dos viveiros. Então, o licenciamento tem essa demanda, é feito o resgate, ainda não conseguimos numa escala tão grande, porque é muito rápido, às vezes, o processo do licenciamento e acaba se perdendo muito por falta, às vezes, também de conhecimento. Então, a produção de mudas também é uma outra forma, os viveiros, que a Vale e outras empresas têm, focam muito na produção, mas essa é uma produção muito voltada para a parte florestal. Então, quando a gente caminha para esse lado do campo rupestre, o que normalmente acontece é o resgate e o transplante para outra área. E muito do conhecimento, às vezes, é empírico ali, é do dia a dia, mas é uma forma, porque é a exigência, você tem que cumprir. Então, não sei se alguém que já teve oportunidade de trabalhar dentro da mineração, de ver como que isso funciona, que prazos e exigências e questão de sanções, de multas, então é muitas vezes muito rápido. Então, acaba que não é um processo simples. E, por outro lado, existe também a parte acadêmica do processo da reintrodução de plantas. O Guérin, que é um estudioso canadense de muitos anos, ele fala do processo da reintrodução, combina a arte da ciência com a horticultura, ecologia, evolução, uma técnica utilizada para estabelecer populações resilientes, estirpadas a partir de material exito, para aumentar as populações existentes. O Douglas Falck, também, que tem um livro bem bacana, que fala sobre conservação exito e restauração com plantas nativas, ele fala, foca muito na questão do sucesso estar vinculado, experimenta a reintrodução, ao caráter científico. Você pegar ali as minuciosidades, testar hipóteses, melhor forma de praticar a reintrodução, e aí, já existem países como a Austrália, até está o manual ali, que é um manual que eles produziram, a Lucy Commander, que eu estou lendo bastante, é uma fonte de inspiração, tem o Douglas Falck também, então eles falam muito dos programas de translocação, que são programas voltados para espécies raras, endêmicas, ameaçadas, com o objetivo de conservar as espécies, alvo, estabelecer populações resilientes ali, autossustentáveis de longo prazo. Então, isso é uma coisa também que é um dos maiores empecilhos da translocação de toda essa ciência, que é o tempo, muitas vezes o prazo que a planta, principalmente esses ambientes mais complexos, e restringentes, como o campo rupestre, às vezes uma plântula, a Roberta, que foi aluna do Fernando, mostrou que às vezes uma plântula demora quatro anos para virar um jovem, não se sabe quanto tempo que uma velozia compacta chega a ter um porte de dois metros, ou um metro, o que seja. Então, é um processo muito minucioso que a gente ainda conhece muito pouco. E aí, dentro da translocação, a reintrodução, existe uma série de termos. O reforço, que seria um aumento de populações já existentes, adição de indivíduos, a reintrodução de estabelecer populações que já existiram em uma área, voltar a elas, a introdução em colocar uma população em uma área, mas dentro, onde ela nunca houve, mas dentro da sua área de ocorrência. E existe também algo que a gente chama de mitigação assistida, que você leva a planta para fora da área de ocorrência dela, na tentativa de criar uma população resiliente, tentando respeitar ali o máximo, o conhecimento que se tem. E é uma forma de trabalhar. Hoje, dentro da Vale, não só eu, mas existe já um grupo, trabalhos de longo prazo, eu faço parte da diretoria de estudos ambientais, e a gente trabalha tanto Minas quanto Carajás, que são as duas maiores frentes da empresa. Existe um grupo de pessoas, pesquisadores, analistas, parceiros, academia, tudo, e a gente vem trabalhando um pouco nessa direção, de fazer um filtro das espécies, em critérios de raridade, e a gente vai filtrando aquelas mais críticas, em termos de risco, fazendo projetos de busca para tentar ampliar a ocorrência, mapear tamanhos de população, fazer confirmação de registros. E aquelas que a gente vê como sensíveis, mais críticas, a gente parte já para trajetos de ecologia, para conhecer como que a planta está no ambiente, questão demográfica, detalhamento de micro-hábito, fenologia, germinação, características horticulturais, detalhamento de populações, entra na parte genética, então é um mundo. E, a partir desses dados, partir para aquela que é o objetivo, que a gente está aqui hoje para discutir, que é a propagação, a conservação e o que cita, criação de bancos de sementes, levar para protocolos de propagação, viveiro, e os experimentos de reintrodução, que é um dos pontos que eu vou dar destaque aqui. Então, nesse sentido, o cenário ideal seria esse, a partir de desconhecimento, você conseguir revisar o status e reclassificar essas plantas com um menor risco de ameaça. Só que essa ciência, ela é mega complexa, então você tem que ter uma base muito sólida, muitas vezes não dá tempo de estudar tudo isso, então você vai montando as pecinhas desse quebra-cabeça para até chegar em um experimento que muitas vezes não tem o tempo hábil para essa preparação, como que você vai pensar, toda a parte cultivo, as práticas, de onde você vai tirar o material fonte, que justamente a pergunta que ele fez ali, aonde você vai implementar, aonde você vai introduzir, o ambiente é parecido ou não, se você preparou o material, se ele passou por uma rustificação, uma estufa, cultivo, a parte de cuidados na hora de você retirar aquela planta, de manusear, de ter um balde de água ali para você manter ela úmida, ser uma planta mais sensível, o experimento também tem que ter essa questão do desenho, e depois uma parte que é uma ideia que a gente está tentando levar, que é esse monitoramento de mais longo prazo, para você começar a ter respostas mais concretas, porque é esperado uma mortalidade alta, pelo estresse, pelo tudo que passa, e depois a ideia é que isso vá se estabilizando. Então, a gente pega esses manuais da Austrália, dos Estados Unidos, tem experimentos de 30 anos de reintrodução, nós estamos ainda engatinhando, se tem um experimento com 5 anos, já é um experimento bem antigo. Então, o foco que a gente tem trabalhado, assim, não só eu, mas a Vale, de mudar um pouco esse estigma do viveiro, ele sempre está focado naquelas plantas de mais fácil manejo, de orquídea, bromélia, arácea, cactácea, porque tem uma resistência maior ao estresse, e então a gente está trabalhando muito próximo com o pessoal que executa os resgates, ensinando eles em campo, mostrando as plantas, fazendo testes com plantas diferentes, nativas, com outros hábitos anuais. E uma ideia que a gente tem focado agora, que não é novidade, mas já houve alguns experimentos, que é usar o banco de sementes. Então, a gente vê áreas que foram, às vezes, revolvidas, mas ainda tem aquela estrutura de solo, como o banco do Campo Pestre, ele é importantíssimo. Então, uma das hipóteses que a gente tem trabalhado é a semeadura direta, se é possível fazer o recrutamento de indivíduos, estabelecimento de populações e áreas de reintrodução com a semeadura direta. A gente lançar sementes, claro que tem um conhecimento da germinação por trás, então essa é uma das ideias. A outra é o transplante do banco. Será que com um aspirador ou com uma varredura você vai conseguir levar aquele banco para uma outra área? E dentro dessa bibliografia que existe, desses experimentos que já foram feitos, muitas vezes a gente tem uma série de falhas. Então, uma que é muito decorrente, muito ocorrente, é a questão da alta mortalidade, que é esperado pelo estresse, principalmente pelo verão quente, esses ambientes, você não tem questão da restrição da água. Experimentos em pequena escala, até o próprio manual da Austrália, do Australian Network for Plant Conservation, de 370 experimentos, que eles fizeram uma biblioteca lá, 370 experimentos tinha menos de 50 indivíduos. Claro que tem a questão da raridade, nem sempre é fácil ter mil indivíduos disponíveis, mas é bom ter uma ideia nisso também. A falha na seleção de locais, desconhecimento da ecologia, métodos inadequados, baixa qualidade do material, às vezes o material não tem variabilidade genética, indivíduos jovens, e tudo isso. E tem também o que leva ao sucesso, aí acho que é meio que um espelhando o outro. Desenvolvimento de um plano sólido, colaboração, constituições, seleção correta, a parte de remoção de ameaças, até aquela foto tinha a proteção de herbivoria, recursos suficientes de planejar no longo prazo, e essa questão da rega no primeiro ano, por causa da estiagem. Paralelamente, eu trouxe uma apresentação, que eu vou passar rapidamente, do pessoal da biofábrica, que é uma estrutura que a Vale tem, a Leilani, que é uma das analistas lá, ela me passou isso aqui, mostrando como que a biofábrica funciona. Então, é só um ano. Então, traz-se um laboratório capaz de produzir espécies da flora nativa, com alta variabilidade genética, ganhos de qualidade, através do emprego de técnicas de cultivo in vitro. Então, ela visa conservar a biodiversidade, propagar plantas nativas, através de métodos não convencionais, estender condicionantes de licenciamento, e auxiliar os licenciamentos da Vale. Então, ela passa por todo um processo. O que tem são os propagandos, normalmente na natureza, na área de exploração, ou antes dessa área, cria-se as matrizes, e faz a preparação de meios de cultura, da parte de laboratório, de esterilização, que é muito importante, quando você vai para a micro laboratorial. A inoculação tem um meio de cultivo, a parte do desenvolvimento de mudas, eles já dominam, tem alguns resultados, já dominam uma diversidade bem grande de espécies, mas ainda com esse foco, orquídea, bromélia, caquitácea, arácea, que não são menos importantes, em termos de conservação, mas que, acho que o universo tem que ser muito mais amplo. Então, eles também têm a parte de desenvolvimento, esse tefenopódium é uma planta também ameaçada, aqui dos campos rupestres, que estão com o processo, uma planta mais complexa, que é um arbusto, poucos indivíduos, não tem material fonte. Façam os protocolos, depois as mudas passam, saem dentro do laboratório, vão para a bancada, rustificação, para o sol, na questão do sombrite, aqui o epidêndromo é uma planta também, e depois a reintrodução, os indivíduos são levados, e monitorados. Se não me engano, os experimentos mais antigos, tem em torno de dois, três anos, então não é uma iniciativa ainda recente. E hoje, a estufa de matriz está trabalhando com 122 espécies, na flora dos campos rupestres, em Mata Atlântica, e a biofábrica já conseguiu produzir em torno de 100 mil mudas, a partir de in vitro, de 155 espécies, 100 e meio de 100 mil, para 37 mil mudas em aclimatação. Um exemplo é a catileia miller, que era uma espécie considerada extinta na natureza, que foi encontrada uma população, e hoje, lá na biofábrica, quando você vai lá, você vê, estão de quase 7 mil mudas já, algumas já foram levadas de volta para o campo, e eles vão alimentando, lógico que ainda é uma demanda pequena, já tem uma escala mais estruturada, mas é um, a gente vai pensar na Vale, que é uma empresa muito grande, não tem como atingir ainda a escala que seria o ideal, então aqui tem alguns experimentos, que estão mostrados, e a ideia é que isso seja ampliado, não só aqui em Minas, também em Carajás, que é a área que eu estou mais atuante, então a ideia é que a gente vá ligando aquelas pecinhas ali do quebra-cabeça, para cada espécie, que esses protocolos sejam divulgados, para cientificamente, e também como uma ferramenta de educação ambiental, tem todo um mapa, esse programa de biodiversidade de produção, ex-situ, tem a parte de banco de semente, tem a parte de coleções vivas, então é um universo grande. Então, assim, considerando o tempo restrito, acho que dá para ter uma ideia, está aí meu contato, quem quiser formação, estou aí à disposição. aplausos, 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 Obrigado.